Fala turma, tudo bem? Queria falar com você o que representa isso aqui hoje na Paranaguia Para mim representa as dores de todas as progestias Eu estou vindo uma só gelada Que nem os vídeos que eu estou publicado Todos os gays que eu estou publicado Um ano todo eu estou vindo aqui justamente para representar todas elas Muito obrigada Paranaguia em São Paulo Até o próximo vídeo, tchau Tchau